Vambora! Vim direto de São Paulo para Aspen, eu acho que o máximo que tinha era uma escala só, só que o preço era tipo R$9.000,00, R$7.000,00, muito caro, então eu comprei tudo quebrado, fui para Orlando com escala em Panamá, e aí depois de Orlando vim para Aspen com escala em Chicago, nisso tudo ficou R$4.000,00, bem mais barato que pagar R$9.000,00, né? Então eu economizei, só que eu peguei quatro voos no total e foi muito cansativo, foram quase dois dias de viagem, mas cheguei, cheguei um dia antes que o pessoal que está vindo junto para a viagem, então eu tive que pegar um Airbnb, e aí eu peguei esse aqui que eu estou aqui, agora que é muito fofo, é um quarto dentro da casa de um moço, ele é muito legal também, gostei bastante dele, e aí eu peguei de um dia só, tipo de ontem para hoje, daqui a pouco eu estou fazendo o checkout desse Airbnb, inclusive se vocês nunca usaram o Airbnb, eu uso em todas as minhas viagens, amo, tem um link que te dá R$179,00, R$100,00 de desconto na primeira vez que você utilizar o Airbnb, eu vou deixar aqui na descrição, bom, daí agora eu estou indo para casa de verdade que vamos ficar, estou ansioso, vou arrumar minhas coisas e ir para lá e mostro para vocês. Uma coisa legal do meu quarto é esse umidificador de ar, porque aqui em Aspen o ar é muito seco durante a noite também, então esse umidificador de ar você bota água aqui dentro, e aí você bota também alguma essência de sabores ou cheiros, tem essa aqui que é de menta, e aí quando você liga ele fica trocando aqui de cor e fica saindo fumaça, tá vendo? Isso serve para deixar o ar mais úmido, você respirar melhor durante a noite e não ficar com o nariz seco. Arrumei tudo, agora eu vou passar no mercado enquanto as meninas não chegam, para comprar fruta, essas coisinhas de café da manhã, café da tarde, sabe? Gente, eu estou surtando, eu acabei de ser convidado para entrevistar a Lana Condor e o Noah Centino, que fazem o filme para todos os garotos que já amei, só que eu não vou estar no Brasil, ainda vou estar nessa viagem, e aí eu vou mandar uma amiga no meu lugar para entrevistar, e na edição eu boto eu no lugar, nossa, estou muito ansioso. Gente, cheguei no mercado, chama City Market, tem de tudo aí dentro, aqui é um centrinho de vendas na verdade, né? Mas assim, o que serve para mim mesmo é só o mercado. Eu vou pegar basicamente frutas e algumas coisinhas para tomar café da manhã, então vamos pegar morango, vamos pegar blueberry também, que eu acho que elas devem gostar, eu gosto pelo menos. Se bem que ela me falou coisas que ela gosta, então, peraí, vamos relembrar. Vamos lá, fruta, coisas saudáveis, tem uma pipoca sweet popcorn, que é sweet and salt, que é mara, que eu amo. E é isso, frutas, bagel, cheese, frutinhas, várias coisinhas para a gente tomar café, muitas frutinhas. Uh! Vambora! Olha só, eu peguei os beijos que ela queria, peguei croissant, frutas, sucrilhos, leite, leite vegano, né? Porque não pode leite de vaca para ela. E alguns frios também, tipo, presunto e queijo, e gulosei, mas tipo, olha, eu acho que está bom, né? Gente, peguei um Uber finalmente, demorou porque na cidade tem poucos Ubers. Tive que esperar 22 minutos, ele veio, acho que de outra cidadezinha. E, mano, peraí, cara. Olha essa casa, isso aqui não é uma casa, era uma mansão. Vamos descobrir ela juntos, eu só vi essa parte aqui da entrada. Mano, essa sala gigante, cozinha, com uma mesa imensa, tipo assim, para a família inteira. Amei essa parte, que será aqui. Gente, quantos... Que isso? Tá, lugar de por... Canto de limpeza. Olha, um quarto verde bonito. Mano, eu sempre quis ter isso aqui, olha. Um banquinho dentro do chuveiro, acho chique. Amei esses mapas na parede também, acho que são aspen, não, colorado. Enfim, mais um quarto com banheiro idêntico, idêntico. Amei esse quarto amarelo também. É espaçoso, é espaçoso. Ventilador hoje não, meu filho. Vou continuar aqui. É um banheiro, lavabo... Ah, esse aqui é um quarto de suíte. Provavelmente vai ser o da Nita, hein. É. Vamos ver se o banheiro é igual também. Não, esse aqui é diferente, ó. Os outros, eu achei melhor os outros. Esse aqui é banheiro. Mano, muito legal essa casa, né? Comenta aí o que vocês estão achando. Mais uma porta. Eu acho que isso aqui... Ah, tá, outra saída. Vamos ver lá do outro lado. Meu Deus, dá para correr nessa casa. Deixa eu fechar a porta. Vamos ver para cá. Um outro quarto. Nossa! Não, é esse aqui que a Nita vai querer, certeza. Olha esse chão de pedras. Que maravilhoso. E olha essa vista. Eu sempre quis ter um quarto também que tivesse um balcão. Tipo... Aqueles filmes americanos. Lindo demais. Essa é a nossa casa, gente. Agora eu vou arrumar as compras, escolher meu quarto e já volto. Acabei ficando com o quarto vermelho porque ele tem uma saída. Aquela porta lá que dá para a rua. Então eu acho melhor caso eu queira sair à noite. Sem incomodar ninguém. Eu não sei vocês, mas eu prefiro arrumar a minha mala, tipo, no armário. Qual que é a viagem que eu faço? Mesmo que seja de um dia. Porque eu consigo organizar melhor. Tipo, ver o que eu tenho para usar. Então eu vou organizar isso agora. Olá, sério. Sou outra pessoa agora, né? Aparei a barba, pentei o cabelo, tomei banho. Passei uma leve maquiação. Porque vai que a gente sai, né? Vai tirar a foto. Mano, eu escolhi uma roupa muito linda. Deixa eu mostrar. Essa calça aqui, ela parece de paracadista ou de pessoas que esquiam. Porque ela tem esses píndulos caros. Eu acho isso muito legal. E combina super com aqui. Pessoal, não estou sozinho. Temos aqui a Mariana também. Oi. A Mariana é do Rio. O que você faz? Sou cabadureira. Cabadureira. Temos a Sarah também. Oi. A Sarah participou do De Férias com o ex. Qual a temporada? Quarta. Quarta. Tu ganhou ou não? Eu nunca assisti, eu não sei nem como é que funciona. Não, não tem prêmio. Eu só ganhei a porreação do meu ex, menino. Entendi. Tem mais duas pessoas, depois eu mostro também. Seguinte, gente. Viemos a uma loja de esqui que fica aqui no centro para alugar as coisas. Então, pelo que eu entendi, você aluga tudo antes e já compra o seu ticket para ir para a montanha. Tem duas montanhas aqui. A Snowmass, que é onde a gente vai. E tem a outra que eu não lembro o nome, mas está aqui na tela, que é aqui na frente, que é mais perto, inclusive. Só que o complexo da outra, da Snowmass, é muito maior. Então, acho que deve ser mais legal para esquiar. E aí você pode fazer duas coisas, ou esquiar ou fazer snowboard. O cara me disse que fazer esqui é muito mais fácil de aprender do que snowboard. Porque para fazer snowboard você precisa se equilibrar e tudo mais. Então, eu vou fazer esqui, mas um dia pelo menos eu quero fazer snowboard para ter as duas experiências. E aí, você tem que alugar as coisas aqui nessa loja. Ou em qualquer outra, enfim. Aí você aluga o esqui, aquele negocinho de segurar na mão, sabe, para pegar força. A bota, que é uma bota, não é tipo bota assim, sabe? É uma bota que tem uns clips que ela encaixa no esqui. E também um capacete. O capacete não está incluso no pacote, tem que comprar, alugar a parte. Você pode pegar o standard ou o premium. Eu vou pegar o standard porque eu sou iniciante, então não tem problema. E aí sai 66 dólares, 95 centavos por dia para alugar o esqui, a bota e o pauzinho. E aí 17,50 a mais pelo capacete. Então, tem esses capacetes aqui. E aí a gente vai esquiar provavelmente todos os dias. Você tem que preencher um formulário aqui na lojinha. E já preenchi, já peguei minhas coisinhas. E agora a gente vai fazer o teste da bota e tudo mais para ver se encaixa direitinho. E amanhã começamos a esquiar. Botas escolhidas. Agora a gente vai para a parte de alugar o esqui mesmo. Então a gente tem que encaixar a bota no esqui. Pronto, ele me deu esse papel que serve de pick up. Então eles enviam todos os equipamentos lá para a montanha que eu vou. E amanhã eu retiro lá. E aí agora com esse aqui eu pago. E aí você faz o aluguel por dias. Eu acho que vou fazer por cinco dias. E é isso, vai dar caro. Mas assim, eu já sabia que eu ia ter que pagar caro mesmo. A gente entrou numa loja de casacos. E eu vou mostrar porque às vezes vocês podem perguntar. Tipo, ah, eu compro lá, deixo. Então, deixa eu mostrar os preços, né. Bonitos casacos são, entendeu? Tipo, tem muitos modelos. Também tem várias lojas. Eu nem sei se essa que eu entrei é cara ou barata. Mas deixa eu pegar um casaco aqui e colocar. Esse. Meu Deus, essa loja que eu entrei é cara sim. Esse aqui é dois mil e trezentos dólares. Então essa loja não é referência para a gente, entendeu? Agora eu voltei no mercado, mas com todo mundo. Para poder pegar mais coisa para casa. Porque antes eu só peguei coisinhas básicas, né. Agora o pessoal vai pegar o que realmente quer comer. E é muito engraçado ver a Anitta fazendo compra. Porque no Brasil ela não deve ir no mercado. Anitta fazendo compra. E aí E aí